O padre de uma igreja decidiu observar as pessoas que entravam para orar. A porta se abriu e um homem de camisa esfarrapada, velhinha, adentrou pelo corredor central. O homem se ajoelhou, inclinou a cabeça, levantou-se e foi embora. Nos dias seguintes, sempre ao meio-dia, a mesma cena se repetia. Cada vez que se ajoelhava por alguns instantes, deixava de lado uma marmita. A curiosidade do padre crescia e também o receio de que fosse um assaltante. Então o padre decidiu aproximar-se e perguntar o que aquele homem fazia ali. O velho homem disse que trabalhava numa fábrica no outro lado do bairro e que se chamava João. Disse que o almoço havia sido a meia hora atrás e que ele reservava o tempo restante para orar. que ficava apenas alguns momentos porque a fábrica era longe dali. E completou, disse, qual a oração que ele fazia. Vim aqui novamente, Senhor. Só para lhe dizer o quanto eu estou feliz e quanto eu tenho sido desde que nos tornamos amigos e que o Senhor me livrou dos meus pecados. Não sei bem como devo orar, mas eu penso em você todos os dias. Assim, Jesus, hoje estou aqui, só observando. O padre, um tanto surpreso, disse que ele seria bem-vindo e que viesse à igreja sempre que desejasse. Aí o homem olhou para ele e disse É hora de ir. E o João, sorrindo, saiu. Agradeceu. Teve o acompanhamento do padre até a porta. O padre ajoelhou-se diante do altar de um modo como nunca havia feito antes. Teve, então, um lindo encontro com Jesus. Enquanto lágrimas escorriam por seu rosto, ele repetiu a oração do velho homem. Vim aqui novamente, Senhor. Só para lhe dizer quão feliz eu tenho sido desde que nos tornamos amigos e que o Senhor me livrou dos meus pecados. Não sei bem como devo orar, mas eu penso em você todos os dias. Assim, Jesus, hoje estou aqui. Só observando. Certo dia, o padre notou que João não havia aparecido. Percebendo que sua ausência se estendeu pelos dias seguintes, começou a ficar preocupado. Foi à fábrica perguntar por ele e descobriu que João estava enfermo. Durante a semana em que João esteve no hospital, a rotina da enfermaria mudou. Sua alegria era contagiante. As chefes e as enfermeiras, contudo, não podiam entender por que um homem tão simpático como João não recebia flores, telefonemas, cartões, amigos, parentes, nada. Ao encontrá-lo, o padre colocou-se ao seu lado e foi quando o João ouviu o comentário da enfermeira. É, nenhum amigo veio para mostrar que se importa com ele. Ele não deve ter ninguém com quem contar. Parecendo surpreso, o velho João virou-se para o padre e disse com um largo sorriso. A enfermeira está enganada. Ela não sabe, mas desde que eu estou aqui, sempre ao meio-dia, ele vem aqui. Um querido amigo meu, que se senta bem ali, junto a mim, ele segura a minha mão, inclina-se em minha direção e diz, Eu vim só para lhe dizer quão feliz eu sou desde que nos tornamos amigos. Gosto de ouvir a sua oração e penso em você todos os dias. Agora sou eu quem o está observando e cuidando. Jesus é sempre o melhor amigo. Jesus Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui